Final de semana chegou, pessoal! E o Magazine Luiza tá fazendo arraiar de ofertas! Nesse vídeo você vai saber o preço desse ótimo fogão consul que o Magalu baixou de preço, também dessa geladeira Brastemp que tá com desconto. Também vai ver quanto tá custando esse jogo de sofá a dois e três lugares, essa ótima cama casal Queen e o forno elétrico, que também baixou de preço. Ainda tem escorredor, louças, cozinhas e muito mais, e bora logo conferir tudinho! E eu já vou mostrar esse lindo armário de cozinha compacto Ferrari. Cara, gente, olha só que perfeição, né? Ele tem adega, tem ali o paneleiro com dois nichos pra forno micro-ondas, olha só o acabamento perfeito, toda na cor branca, e as portas, pessoal, é com pistão a gás. Isso mesmo, você solta e ela vai fechando sozinha. É muito top esse armário aqui, gente, da Polimum Móveis, por R$ 1.360,95 pra quem pagar a vista. Parcelando ele sai por R$ 1.556,73. Mas ainda aqui no vídeo vai ter essa cozinha de canto que tá linda também, e aquele armário compacto todo em preto, ainda aqui no vídeo. Também tem móveis para o quarto, e eu encontrei essa cama solteiro Barreto, que ficou linda, gente, já vai com a cabeceira. Olha só que perfeição, toda em MDF. Ela é bastante reforçada nessas cores de castanho e off-right. Linda, viu? A vista por R$ 552,89. Parcelando, gente, ela sai por R$ 581,99. E daqui a pouco tem a cama Queen, pessoal. Ótimo valor, é da Uma Flex. E para a sala, eu achei esse lindo e encantador sofá-cama. Olha só o acabamento, gente, que perfeito. Vou já mostrar ele transformado em cama. É o modelo Luxe, com três lugares, e ele é reclinável. Esse é o tecido suede, gente, que lindo na cor de vinho, né? Quando ele tá transformado em cama, ele fica assim. Olha só, gente, os pés, que perfeitos. Gente, a vista tá por R$ 1.016,49. Parcelando sai por R$ 1.289,99. Como falei, daqui a pouco tem esse sofá, dois e três lugares. Tem essa cor e também tem outra cor. Tá muito barato. E olha só, gente, eu gosto muito quando a cômoda é toda funcional, igual essa aqui. Tem gaveta, tem porta, porque ela fica muito completa. Esse modelo tá com acabamento perfeito. Olha que linda. E aí vai com cinco gavetas e as duas portas, que você ganha aí também prateleira. Pode até utilizar, pessoal, como sapateira, tá vendo? Linda, 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 por R$ 372,84, para quem paga a vista. Parcelando, ela sai por R$ 392. E R$ 46,00. Agora, se você não tem espaço aí do lado da sua cama para comprar uma mesa de cabeceira, acabou o seu problema, viu? Porque essa mesinha aqui, gente, olha só, ela é bem estreita. Exatamente para quem não tem muito espaço. Ela tem apenas 18 centímetros de largura. Pessoal, achei bem legal, né? Bem original e tá por R$ 138,60 a vista, cada uma. Parcelando, gente, sai por R$ 145,90. Claro que ainda tem muito mais produtos ótimos. Olha só, mas que tal você já deixar seu like agora mesmo no vídeo? Quando você curte o vídeo, o YouTube pensa assim, esse vídeo teve muitos likes. Então, vou ajudar esse canal a crescer ainda mais, viu? É dessa forma que vocês me ajudam bastante. E claro que eu agradeço a você que sempre me ajuda. Agora, uma peça muito legal lá para a lavanderia. Gosto muito desse tipo de tábua de passar, porque é tudo numa peça única, gente. Olha só. Vai a tábua de passar e vai um armário melissa ali com duas portas. Além disso, ainda tem um cabideiro, tá vendo? Para você já ir pendurando, né? As roupas enquanto vai passando. E ainda tem um suporte para ferro de passar. E tá à vista por R$ 179,92. Parcelando, sai por R$ 243,80. Olha só, para quem não está podendo gastar muito, mas precisa de um jogo de panelas, esse aqui é o modelo essencial da Multiflom, gente. E vão essas quatro peças, revestidas, antiaderente e ultra. Nessa cor de grafite, até que ficou bem lindo, né? Esse conjunto, à vista por R$ 182,92, parcelando, sai por R$ 192,55. Agora, cama, mesa e banho. Olha só, gente. Até que ficou bem linda, né? Essa colcha com essa estampa de palavras LOVE, que significa amor em inglês. Tem outra estampa, vai já aparecer. E essa aqui é o modelo Premium Plus, tamanho Queen Size. 100% algodão e vai essa colcha, que mede R$ 2,40 por R$ 2,50. Também de lençol de elástico e duas fronhas. Pessoal, até que ficou bem lindo e tá por R$ 144,49 para quem pagar à vista. Parcelando, sai por R$ 169,99. Daqui a pouco tem mais. E pra quem tem um ótimo gosto, gosta de peça requintada, refinada e sofisticada, olha só esse balcão bife-aparador, gente. É o modelo Munique, que lindo. Olha o acabamento perfeito, olha os pés. E ele tem aí as quatro portas e ainda tem essa adega. Olha o brilho da pintura das portas, pessoal. Perfeito, realmente, viu? A vista tá por R$ 530,80. E parcelando, sai por R$ 647,32. Ainda falando em requinte, também tá muito lindo esse conjunto sala de jantar modelo Dubai. Pessoal, parece até coisa de brinquedo, né? Olha só o acabamento que lindo ali das pernas das cadeiras e também do pé da mesa. Gente, essa mesa tem tampo de vidro, que chique. E toda a estrutura é em MDF. Perfeito mesmo, viu? A vista, R$ 1.169,10. Parcelando, sai por R$ 1.299. Encontrei outro jogo de panelas na parte de utilidades domésticas, também por um excelente valor. Olha aí, pra quem não tá podendo gastar muito, gente, esse aqui vai com seis peças. É da Marpal, também com antiaderente e teflon. E, gente, são várias cores. Olha só que legal. Eu achei muito lindo esse conjunto aí na cor azul. E aquele rosa também tá perfeito, né? E, pessoal, apenas R$ 184,00, viu? Pode pagar até R$ 4,00 de R$ 46,00. Daqui a pouco tem as panelas Eletrolux. Agora, esse é o jogo pra quem tem ótimo gosto. Olha só, gente, que coisa refinada, que coisa mais linda. É o kit Edredon Margarida. Porque são flores de margaridas aí, bordeando todas as peças, tá vendo? Gente, é bordado. E aí, essa coxa que tá por cima da cama é um Edredon. Muito legal. Pessoal, tá lindo e perfeito por R$ 222,90. Pode pagar até seis vezes esse valor de R$ 37,15. Falando em arraiar, pessoal, tem que comer a comida típica numa mesa muito bem posta. E esse conjunto de jantar tá lindo. Olha só as cores. Olha só que alegre, né? Pena que louça custa tão caro, né, pessoal? Podia custar mais baratinho. Porque é uma peça mais linda que a outra. E esse é o jogo da Oxford, que vão 30 peças em cerâmica decorada. R$ 325,90. Pode pagar até nove de R$ 36,22. Agora tem achados também para cama, mesa e banho. Gente, essa peça é muito legal. É uma saia para cama box. Sempre que entra em oferta, eu trago aqui no canal. Porque eu acho muito legal. Porque além de deixar bonito, ainda protege a cama. Isso mesmo. O nosso box com toque refinado. E tá por apenas R$ 49,80 cada peça. Mais uma peça de louça. Dessa vez é um kit jogo de café com essas seis xícaras, pessoal. Elas são em porcelana na cor de rosa. E cada canequinha tem a palavra amor, tá vendo? Além disso, gente, achei muito legal. Porque acompanha o pires em madeira quadrada. Olha que legal, gente. Ficou muito perfeito. O kit com essas xícaras e essas pires por R$ 65,41. E aqui está o armário de cozinha compacto. Pessoal, olha só. Esse é o modelo Lavínia. Recentemente mostrei esse mesmo armário na cor azul. E agora apareceu o preto também em oferta. Resolvi trazer. Porque eu achei muito brilhoso nessa cor. E tem também na cor branca. Vou já mostrar. Gente completo. Com o nicho para forno. O paneleiro com portas em vidro. E tá realmente muito lindo. Pessoal, tá por R$ 590,18 a vista. Parcelando sai por R$ 621,24. Agora, pessoal. Na parte de utilidades para o lar. Eu achei muito legal o design e o desenho desse escorredor de louças. Olha só. Ele tem ali o formato de coração nas grades laterais. Tá vendo? São várias cores. E ainda vai com suporte lateral para colocar os talheres. Realmente achei muito lindinho, viu? Principalmente esse na cor vermelha. Tá por apenas R$ 78,65. Também tem promoção de kit de toalha, pessoal. Encontrei esse aqui que são três peças. São várias estampas diferentes. Uma mais linda que a outra. Vão duas toalhas de banho. E uma toalha de rosto. 100% algodão feupudo da marca Prisma Dollar. Gente, cada kit com três peças por apenas R$ 61,49. Agora sim, pessoal. Não sabia que a Electrolux também fabricava panelas. Olha só que lindo ficou esse jogo. É com design exclusivo. E todas as peças em aço inoxidável. Com fundo triplo. E esse visual simplesmente muito requintado. Olha só as tampas que lindas. São cinco peças no total. Vai à frigideira, tá vendo? Por R$ 599,99 à vista. Parcelando sai por R$ 699,90. Agora, gente. Também gostaria muito de ter no meu banheiro um conjunto tão lindo como esse aqui. Olha, cada vídeo que passa é um conjunto mais lindo que o outro. Gente, esse aqui é na cor preta e tem na cor branca. Vai já aparecer. É o conjunto para banheiro Creta. Aqui vai esse gabinete lindo aí com duas portas. Os puxadores das portas em formato de concha, tá vendo? E também vai a espelheira lá em cima. Linda, gente. Conjunto totalmente perfeito por R$ 646,35 para quem pagar a vista. Parcelando, pessoal, sai por R$ 760,41. Mais um conjunto que eu acho muito legal, pessoal. Tem já na cor rosa. Vamos já ver. Olha só esse kit com utensílios em silicone. Gente, são 19 peças. Bastante coisa. E vai aí faca, vai também tesoura e até tábua de cortar carne, tá vendo? Gente, com o cabo de madeira, por R$ 219,91 à vista. Olha só, pessoal, alguma cor mais linda que a outra. Parcelando, sai por R$ 299,90. Encontrei esse achado, pessoal, que ficou perfeito. É uma frigideira quadrada. Olha só o modelo fundo. Vai com a tampa de vidro temperado, toda revestida antiaderente, nessa cor linda de cobre. É da marca Patolux. Pessoal, 23 centímetros de diâmetro. Mas que peça linda, olha só. R$ 98,23 à vista. Parcelando, sai por R$ 111,62. Agora, pessoal, você que tá buscando a penteadeira, que tal um modelo que fica suspenso, grudado na parede? Isso mesmo, porque aí a parte do chão vai ficar livre. E encontrei esse modelo Camarim Aro Já, que suporta seis lâmpadas. Olha que lindo. Tem espelho e as duas gavetas. Pessoal, ficou uma peça muito compacta e linda, realmente. R$ 385,74 é pra quem pagar a vista. Parcelando, gente, sai por R$ 480,99. Ah, mas também tem um conjunto sala de jantar bem mais barato. Esse aqui entrou em oferta. Gente, achei muito lindo, porque vai a mesinha redonda com um tampo de granito. Olha que show de bola. As quatro cadeiras, pessoal, estofadas ali no assento. E toda a estrutura, o restante da estrutura, é em aço carbono. Olha como ficou perfeitinho, né, gente? R$ 569,90, excelente valor. Pode pagar em até quatro vezes, de R$ 142,48. E onde é que você vai preparar as comidas juninas, pessoal, do Arraiá? Claro que tem que ter um fogão. Esse modelo aqui da Consul tá sempre acima dos mil reais. Ele é perfeito, pessoal, com acendimento automático, é bivolt. Ótimo valor em oferta por R$ 944,10 pra quem pagar a vista. Parcelando, sai por R$ 1.049. Daqui a pouco tem a geladeira Brastemp. E eu encontrei mais um achado lindo, gente. Inclusive, uma ótima opção pra presentear alguém, né? Tem outras estampas, vai já aparecer. É esse aparelho de café e chá, que vai esse bulo e chaleira cerâmica oriental decorativa. Que lindo ficou! Também vão seis copos e um infusor pra você fazer o chá aí dentro dessa chaleira. Gente, que kit perfeito, né? Por apenas R$ 132,90 cada um kit desse. Pode pagar em até duas vezes, de R$ 66,45. Móveis para sala. Encontrei a oferta dessa estante home, pessoal. Que tá simplesmente perfeita. Ela é muito grandona, né? E chique, imponente. TV de até 65 polegadas, ela suporta. Tem iluminação de LED e ainda vai com rodinhas. Pessoal, ela tá por R$ 819,90 pra quem pagar a vista. Parcelando, sai por R$ 926,21. E aqui está, pessoal. Esse modelo de geladeira da Brastemp é um dos mais vendidos, né? Também entrou em oferta. Tá sempre na faixa dos R$ 3.000, mas hoje tá com desconto à vista. Tem 375 litros, é frost free, é o refrigerador duplex. Gente, por R$ 2.498,99 pra quem pagar a vista. Parcelando, gente, sai por R$ 2.999,95. Agora, senta aqui, pessoal. Nesse jogo de sofá, por mais simples que ele seja, ele tá muito lindo. Baixou de preço de novo? Trouxe novamente pra vocês verem. Tem outra estampa, vou já mostrar. É o Conjunto Brasil. Com revestimento e tecido suede, achei essa estampa perfeita, né? E tem espuma D20. O kit com as duas peças à vista por R$ 485,90. Parcelando, pessoal, o kit sai por R$ 527,89. E agora, na parte de eletroportáteis, encontrei o forno elétrico. Vocês pedem bastante nos comentários. Esse é o modelo da Britânia. Olha só, o Magalu colocou em oferta esse produto aqui de 40 litros, pessoal. Pra ajudar a preparar os kitutes também aí do Arraia Junino. Ele vai com dourador e também já vai com a grelha deslizante. Por R$ 349,00. Ótimo valor. Que pode pagar até três vezes de R$ 116,34. Mas aí você já chegou até aqui e ainda não deixou o like no vídeo. Se não deixou, é a hora, é agora, viu? E também se inscreve, gente. A gente tá rumo aos 15 mil inscritos. Uma hora a gente chega lá. E eu agradeço a todo mundo que sempre colabora. Agora linda mesmo ficou foi esse armário de cozinha de canto. Gente, gosto muito desse tipo de cozinha porque é perfeito, né? Muito bem organizada. Ela tem ali um estante lá na lateral. Também tem o paneleiro pra colocar o forno e o micro-ondas. Toda linda na cor branca. Olha só quanto espaço. Olha só o balcão ali com duas gavetas. Tá por R$ 1.592,10. Pra quem paga a vista, parcelando sai por R$ 1.769,00. E você já tem a sua cama casal box ou king? Se não tem, fica aqui no canal ligado. Porque praticamente todos os vídeos eu mostro ótimas opções, pessoal, de cama casal. Queen size e king size também. Esse aqui também completo, gente, dá uma flex. Eu sei que vocês gostam dessa marca que é muito boa. Com molas em sacadas, euro pillow e a vista tá por R$ 1.439,00. Parcelando, gente, sai por R$ 1.810,59. Ainda tem a raiar até o final do mês, pessoal. E claro que vou estar sempre aqui pesquisando ofertas também nas casas Bahia e promoção nas lojas americanas. Por isso, passa sempre aqui no nosso canal, tá bom? Vocês são todos bem-vindos. E sempre eu fico esperando. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.